A campanha de vacinação contra a gripe segue na última etapa e mais um grupo começa a ser imunizado a partir de hoje. Vamos ao Rio de Janeiro, o repórter Maurício de Almeida conta pra gente. Maurício, bom dia. Olá Renata, bom dia. Essa última etapa da campanha de vacinação contra a gripe é destinada para quem tem mais de 55 anos de idade e para os professores das redes pública e privada. Pelo menos 63 milhões e 200 mil doses da vacina foram distribuídas aos estados. Ao todo, o Ministério da Saúde investiu 1 bilhão e 100 mil reais na campanha de vacinação. A meta é vacinar pelo menos 90% do público-alvo. A escolha dos grupos prioritários para a vacinação segue recomendação da Organização Mundial da Saúde. Durante a pandemia do coronavírus, a vacina é ainda mais importante porque ajuda a evitar a gripe que pode ser confundida com a Covid-19. Então, se você tem mais de 55 anos de idade, não deixe de ir a um posto de vacinação na sua cidade.